O México é um habitat muito rico. É o lar de mais de 200 mil tipos de plantas e animais. Tem a maior diversidade de répteis no mundo, a segunda maior diversidade de mamíferos e abundância de anfíbios e plantas. No extremo oeste mexicano, a Península de Barra é o refúgio da vida marinha. Seus predadores são os peixes mais rápidos dos oceanos. Peixes-espada, como os veleiros e marlins, são ícones de barra. Há uma hierarquia entre os predadores, e todos abrem alas quando um visitante mais forte fura a fila. A baleia de Bright Essas baleias viajam pela costa em busca de águas mornas. É famosa pelos grandes tubarões brancos. Anualmente, no outono, casais de tubarões brancos se encontram aqui. Anualmente, os elefantes marinhos vêm do norte para acasalar na costa mexicana. Assim como com os tubarões, sangue faz parte da estratégia de acasalamento. O sangue que deixam na água durante a batalha é um chamariz de tubarões. A fria corrente da Califórnia assegura a aridez destas terras. 250 mil quilômetros quadrados de terra inóspita, conhecida como sonora. Se estende até o norte dos Estados Unidos, mas a maior parte fica no México. A temperatura quase sempre supera os 40 graus, podendo chegar a 50 graus Celsius. O México tem a maior diversidade de escorpiões da terra. Pelo menos 280 espécies. São até 400 milímetros de chuvas anuais. As chuvas fortes fazem o deserto parecer um jardim do Éden para muitos animais. Os porcos do mato, ou queixadas, são primos do porco doméstico e vivem uma vida dispersa, viajando em seus territórios chafurdando em busca de comida. São animais de 9 quilos, num mundo onde o puma e o coiote podem caçá-los. Um dos viajantes mais famosos do México é a Borboleta Monarca. Elas viajam 5 mil quilômetros para descansar aqui. Uma viagem de dois meses que pode começar no Canadá. A primavera está de volta e é hora de voltar para o norte. Estas pradarias se estendem ao norte, até o Texas, o Novo México e além. Existe um milhão de hectares de grama, arbustos e floresta, na oficialmente protegida reserva da biosfera de Janus. Lar do icônico Bisão e do Antilocapra. Antilocapras estão entre os animais mais rápidos da América do Norte. Correm até 85 quilômetros por hora. As planícies centrais do México foram um dia lar de manadas de bisões. Os cascos quebram o solo, ajudando na infiltração da água das chuvas e na germinação. Um macho adulto pode pesar até uma tonelada. As florestas mexicanas do Yucatán são as esmeraldas da coroa. Um local de vasta biodiversidade. A floresta maia é a segunda maior floresta das Américas, cobrindo mais de 5 milhões de hectares. Na região central de Yucatán, fica o vulcão dos morcegos. Na verdade, não é um vulcão, mas cospe morcegos em vez de lava. Pelo menos um milhão deles, englobando oito espécies diferentes. O número total de espécies de morcegos pode ser igual ao número de todas as espécies de mamíferos somadas. Além das ruínas e florestas de Yucatán, temos o cintilante Mar do Caribe, bem como o Golfo do México. No verão, tubarões-baleia cruzam o oceano em busca de um banquete tropical. Cumpridos como um ônibus e pesando até 20 toneladas, eles são animais filtradores. Um único peixe pode pôr 2 milhões de ovas. É caviar para os tubarões-baleia e pode alimentá-los por meses.